Olá gostosas e gostosas, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, já se animou, já levantou? A nossa reflexão de hoje é bem fofinha, bem rapidinha. Gratidão, gratidão, gratidão universo por mais essa oportunidade. A vida é massa, basta que cabe a você caprichar no molho, bota queijo ralado, gratina, inventa, melhora, bota recheio, capricha na massa, essa é a magia de viver. Tudo de bom, have a nice day, shukran, thank you so much, kisses for all. Tchau. Tchau.